Música O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia dá continuidade aos preparativos para o cadastramento biométrico em 37 municípios baianos. As 15 zonas eleitorais contempladas participaram no dia 21 da reunião que apresentou os principais temas e procedimentos a serem adotados na biometria. O TR Notícias conversou com Humberto Nogueira, juiz da zona eleitoral de Alagoinhas, uma das cidades em que acontecerá a implantação. Hoje estamos aqui junto com as demais zonas eleitorais que irão participar dessa revisão eleitoral já por meio da biometria. Inicialmente tivemos uma conversa com a presidente e também com o seu corredor eleitoral que expuseram como que serão feitos esses trabalhos. Estão nos explicando, nos ensinando como que vai ser a realização, a padronização da retirada dessas impressões para a emissão desses novos títulos que no futuro todas as nossas sessões do país todo passarão a utilizar. O corredor destacou a importância da reunião. Nós estamos hoje reunidos porque nós vamos começar agora no mês de junho, nós estamos nos preparativos para em junho processarmos a revisão do eleitorado em 37 municípios do estado da Bahia. Nessa revisão eleitoral todos os eleitores serão identificados pelo sistema da biometria, ou seja, pela impressão digital na hora de prestar o seu voto. Isso é uma coisa fantástica que nós estamos realizando porque é o aprimoramento da justiça eleitoral do Brasil, no sentido de que cada dia mais o nosso processo eletrônico de votação seja mais eficiente, mais aprimorado. O TR Notícias ouviu ainda a coordenadora de cadastro eleitoral. Fazer uma apresentação inicial do que trata o projeto e a partir daí então se possa começar a tomar decisões logísticas para a montagem da estrutura, de recursos humanos e materiais, a fim de que se possa executar e concretizar esse projeto ainda nesse ano de 2013. Continue acompanhando as nossas notícias aqui no Youtube e em nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma